Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Sou gay Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Sou gay Mano eu sou muito larilo Os meus putos veem-se aqui, juro que eles fazem fila Pego no meu deal, meto o deal na mochila Primeiro que H&M Dona e chupa pila Sempre que chegam na festa Se eles abrem barguilha eu começo logo a mamar Sou o mais rápido bairro que eu tenho pila Na boca é sempre acelerar Acho que já conhecida já que levei com tanta pila No meu buraco, meti-me debaixo da mesa Fiz-lhe um Brosh Turbo e ainda lhe chupei o saco Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Sou gay Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo Sou gay Brosh Turbo, Brosh Turbo Brosh Turbo, Brosh Turbo